Olá, John David aqui falando com vocês no norte-americano pela primeira vez em Salvador, Bahia, nunca estive aqui Era meu sonho, graças a RinoD, graças ao Marketing Multinível estou aqui com o Beto, um grande empresário Que entendeu, enxergou esse grande negócio, vim aqui para apresentar para ele Que era uma pessoa aqui, que entrou com o Kit Top, mas meu Deus, que surpresa, foi tão bom Em uma hora nós fechamos o Kit Top, e aí galera, pessoal, seguem essas pessoas daqui de Salvador Vão fazer um grande trabalho, ok? Um grande abraço e fica com Deus